sangue, tipo A negativo. Ela está internada no Hospital São Vicente de Paula e as doações podem ser feitas de qualquer tipo sanguíneo. Então, eu peço doações a você que está nos acompanhando. Vai no Hemocentro da Paraíba. Aproveito para mandar um abraço para todo o pessoal. Doar sangue é doar vida. É um ato de solidariedade. Não se vende dois sangue, tá bom? 7h30 agora. 7h30. Nossa, como o tempo está passando.